Olá, estamos voltando no Jornal da Gente ao Vivo nessa terça-feira, dia 24 de novembro. Ao meu lado, Oswaldo Nalho, presidente do Sindical Sado. Seja bem-vindo, Oswaldo. O Sindical Sado sempre em parceria aqui, nossa parceria constante aqui com a campanha contra a dengue. Durante todo o ano, a TV Local faz essa parceria, faz essa divulgação que é tão importante para a população. Semana passada, a Prefeitura de Jaúl anunciou novamente a campanha de prevenção da dengue 2015-2016. O Sindical Sado está junto com a gente durante todo o ano nessa prevenção. E o Oswaldo vai contar agora para a gente. Oswaldo, você que tem contato com todas as indústrias, como os empresários podem ajudar nessa campanha de combate à dengue? Bom dia a todos. Realmente, a campanha da dengue já vem intensificando desde o ano passado. E o sindicato, o ano passado, já fez uma grande campanha junto com a Prefeitura de combate à dengue. Priorizando a conscientização dos funcionários, dos empresários, com relação ao problema da dengue em Jaúl. Então, esse ano, nós estamos já com o material pronto para ser divulgado via internet, via e-mail para as empresas, que a gente vai focar novamente a importância do engajamento das empresas nesse combate à dengue, que é muito importante para a cidade. E é bom lembrar também, né, Oswaldo, que muitas vezes fala assim, Ah, dengue todo mundo sabe, mas falta, às vezes, informação, né? Porque o próprio dentro de casa, ah, mas está limpo, mas ficou um pouquinho de água parada, pode acontecer. E como que é? Vocês mandam por e-mail essas orientações? Conta para a gente como que vai. Com certeza. A gente sabe da importância também do funcionário das empresas estar ciente que o problema está dentro da casa dele. Então, a gente procura conscientizar a pessoa do grande diferencial que eles têm dentro da casa deles em combater a dengue, né? Porque realmente é um problema geral, a cidade toda passa por isso. E é muito importante o sindicato transmitir via e-mail, via telefone. A gente sempre tem os contatos diretos com eles e a gente consegue fazer um trabalho legal nesse sentido. Conta para a gente, Oswaldo, quantas empresas fazem parte dos sindicalçados? O sindicalçados hoje está em torno de 120 associados, né? A gente sabe que esse número de empresas é bem maior, mas associados do sindicato hoje em torno de 120 empresas. E fora, então, quantos funcionários? Hoje o setor está em torno de 4.800 funcionários. É o que gira hoje a cadeia total de Jaú. Então, não só essa campanha, né? Mas o sindicalçados levanta várias bandeiras de outras campanhas também para estar valorizando tanto o funcionário como o empresário. E, nesse caso, a campanha novamente com a DEM. Qual que é uma mensagem que você deixaria para os empresários e para os funcionários? O sindicalçados está sempre aberto às necessidades dos funcionários, dos industriais. Nós temos uma abertura muito grande. Temos um corpo de pessoal pronto para atender vocês da melhor maneira possível, em todos os sentidos, assistencial, ajuda de advogados, orientações, de várias maneiras referentes ao nosso setor. E a gente procura sempre estar junto com os empresários, que é o nosso foco, é o grande diferencial nosso, é o que alavanca as empresas de Jaú. Cada vez mais nós estamos junto com vocês, eles sabem disso, os funcionários sabem disso, do grande trabalho que é feito no sindicalçados hoje. Fora isso, só fazendo uma observação, as palestras gratuitas para também o empresário passar por essa fase, né, Oswaldo? Porque hoje todo mundo sabe, infelizmente, a gente está passando por uma crise. Então, eles têm que se preparar para isso, né? E vocês estão dando um apoio fenomenal para eles. Com certeza. Em termos de capacitação do empresário também, nós temos vários projetos em andamento. Terminou um agora, focado especificamente em estilo de produto, em estilo de sapato. Foi muito bom, muito elogiado. Hoje, principalmente, teve uma reunião no sindicato de manhã, foi comentado isso, foi um projeto muito bacana. Então, a gente está sempre atento, procurando a capacitação do empresário, que é fundamental no momento desse. No momento que o país atravessa uma série crise econômica, a nossa cidade não podia estar aquém a isso, mas o sindicato de calçado está sempre presente e sempre pronto para ajudar o empresário. Oswaldo, e para quem queira, né, os empresários ou mesmo os funcionários que queiram saber sobre essa campanha de prevenção, queiram ajudar também na divulgação, eles entram em contato lá do sindicato de calçados? Como eles devem proceder? Com certeza. Hoje está sendo disparado já o material pronto, que nós temos já pronto. A gente, o ano passado, a Dengue se intensificou mais a partir de janeiro, então a gente já está antecipado a esse problema. Esse material já vai ser divulgado a partir de hoje, já vai estar no e-mail, na caixa postal dos empresários. E o sindicato está sempre aberto, nós vamos intensificar mais algumas campanhas em virtude de poder ajudar mais ainda a população nesse sentido. Ok. Muito obrigada, Oswaldo, pela participação. A TV Local está à disposição aí do sindicato de calçados para novas campanhas, para palestras, estamos à disposição. Obrigado. Vamos para o comercial. Voltamos já já.